Nós é pobre, nós é simples, nós é brega Nós é pobre, nós é simples, nós é brega Nós nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, nós é brega Nós nós mexemos com o coraçãozinho delas E não tem sentadinha nem no rabetão Tem goiada na fazenda, tem esfora e tem ribão Quando chego na cidade, não dói meu coração As menina enlouquece com esse meu jeito de cifrão Nós é pobre, nós é simples, nós é brega Nós nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, nós é brega Finalmente pro coraçãozinho delas Finalmente pro coraçãozinho delas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau